Não me chame de machista Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, ela desmete o pé na gente Mulher é igual a carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, carro é bobagem A paixão não sobrevive, sem comida na panela A pome bate na porta, o amor sai pela janela Não adianta se enganar, temos que ser verdadeiros Seis não vivem sem mulher, elas não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, ela desmete o pé na gente Mulher é igual a carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, carro é bobagem E a gasolina está mais gara A minha rica bicicleta Puxa Mulher gosta de carinho, de boa a vida também Como é que um cara duro dá boa a vida pra alguém É por gostar de mulher, que nós trabalha o mundo inteiro Seis não vivem sem mulher, elas não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente Mulher é igual a carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Não me chame de machista, sou apenas consciente Não existe mais aquela Pra passar pão com a gente, podem falar quem quiser Amigos e companheiros Seis não vivem sem mulher, elas não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente Mulher é igual a carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher é igual a carro novo na garagem 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 Amém. 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 Amém.